Música Hoje o programa Diálogos Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Ed Nelson Dota. Seja bem-vindo, Dota. Obrigado, é um prazer e uma honra estar participando do programa. O professor Dota, ele é da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mas ele tem a formação aqui na Universidade Estadual de Campinas, no âmbito da demografia e colabora aqui com os nossos pesquisadores nesse âmbito da demografia. É um grande estudioso de questões populacionais, tem diversos artigos publicados sobre o tema e a nossa conversa hoje será sobre uma coisa fascinante, um tema fascinante aqui da nossa região que é sobre migração e mobilidade residencial aqui na RMC, região metropolitana de Campinas, que justamente por ser uma região metropolitana bastante grande, com muitos municípios e também com uma população volumosa, tem algumas lições que podem ser inclusive transplantadas para outras realidades brasileiras. Então, bom, mas eu gostaria de começar, professor Dota, que você nos dissesse um pouco sobre esses dois conceitos de migração e mobilidade residencial para daí nós entrarmos no estudo de caso aqui de Campinas. Bom, a migração é o termo mais comum, mais utilizado e historicamente é o termo mais conhecido, em geral se referindo à mobilidade de população com troca de residência. Então, não é mobilidade diária, não é ir e vir diariamente ou em um curto espaço de tempo, mas sim a mudança de residência usual, onde a pessoa deixa, sai de um município e muda para outro, enquanto a mobilidade residencial, por outro lado, é um termo mais recente, é uma diferenciação, que no Brasil ainda é pouco usado, em outros países latino-americanos e na Europa, Estados Unidos já é um termo um pouco mais comum, e se refere à mudança de residência, à migração também, de alguma forma, mas restrita a lugares próximos, restrita a municípios circunvizinhos, então, onde você tem uma mudança de residência, mas sem uma mudança de fato de vida. Então, a pessoa muda de residência mantendo o mesmo emprego, muitas vezes circulando pelas mesmas áreas, então, qualitativamente há uma distinção de processos. Ótimo. Então, ou seja, são dois aspectos da mobilidade. E no caso específico de uma região metropolitana como a de Campinas, seguramente nós estamos com ambos os aspectos. As pessoas que vieram nas décadas recentes, nas últimas décadas, vieram de outras regiões, no sul de Minas, outras regiões do Estado, outros Estados da Federação, outros países do mundo. E também, mais recentemente, com a condurbação, pessoas que residiam em um bairro, de repente estão em outro, foram para um condomínio fechado e tal. Então, basicamente são essas duas coisas que nós temos aqui. Então, qual a particularidade aqui da nossa região a respeito desses dois âmbitos? A região aqui de Campinas, ela se destaca justamente na dimensão territorial. O fato dela estar localizada próximo à grande capital nacional, a São Paulo e a sua região metropolitana. E ter, ao longo do processo histórico passado lá pelo período do café, e o período do café ter resultado na industrialização, deu a essa região um caráter único no território brasileiro. Porque ela vem se consolidando numa dimensão, numa dinâmica territorial muito rica. Muito rica, concentradora de riqueza. E isso cria, então, uma outra especificidade muito distinta do que se observa nas outras partes do Brasil. Então, é uma região que historicamente atraiu migração de longa distância, sobretudo aquelas do Nordeste e do Paraná, num determinado momento muito específico. Hoje, em menor medida, em relação aos períodos anteriores, mas continua atraindo, mas a dinâmica interna, ela vem se sobressaindo. Nós estamos observando um aumento nos fluxos, e com esse aumento dos fluxos, outros resultados sociais, econômicos e espaciais distintos. Com municípios da região se sobressaindo na atração de grupos populacionais específicos, e isso muda a dinâmica socioespacial da região como um todo. É, no caso, então, desse aspecto mais recente que o professor menciona, da mobilidade residencial, quer dizer, entre as 20 cidades, digamos, que compõem aqui a região circunvizinha, a Campinas, eu perguntaria o aspecto social, porque nós temos duas, o professor disse, uma região muito rica, mas então significa que tem, ao mesmo tempo, classes médias ascendentes em busca de condomínios, e temos, por outro lado, a população mais humilde, que tem empregos menos qualificados, e que, por outro lado, também são, ao contrário, estão, às vezes, se movendo em direção a cidades circunvizinhas, continuando a trabalhar na metrópole. Então, como o professor caracteriza o aspecto, digamos assim, social, os conflitos sociais gerados por isso? Até pelo problema do transporte, também. Sim. Quando, nos últimos 30 anos, conforme a região foi recebendo população, e uma população majoritariamente migrante veio se instalando aqui, nós tivemos os municípios com papéis distintos. Então, nós tivemos um grande crescimento demográfico nos municípios mais a leste, que são os municípios industriais. Então, um eixo que compõe, que passa por Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Então, foram os municípios que, de fato, cresceram no primeiro momento. E esses municípios acabaram atraindo a maior proporção de população nesse período. E, mais recentemente, o que nós temos observado, com a concentração das oportunidades de emprego em Campinas e nos municípios do entorno imediato, é justamente que os fluxos de mobilidade residencial, eles têm cada vez mais se caracterizado de forma distinta. No seguinte aspecto, você observa alguns municípios recebendo fluxos de populações majoritariamente mais ricas, enquanto outros recebem fluxos de população mais pobre. E isso, num primeiro momento, é resultado já da estruturação da região. Mas o que a gente observa é que, no médio e longo prazo, você vai aumentar a segregação socioespacial na região. E isso tem implicações muito relevantes, inclusive nas políticas públicas. Porque o fato de você atrair públicos distintos, públicos de condições socioeconômicas distintas, acarreta também em caracterizações de investimentos distintos, seja em educação, saúde, mobilidade. Nós temos observado, inclusive, aumento nos problemas de trânsito, justamente resultado disso. Na região de Campinas, nós temos Paulinha e Valinhos, na última década, recebendo uma população de renda média alta, resultado do alto crescimento de condomínios fechados nesses municípios, enquanto Hortolândia, Sumaré e, mais recentemente, Montemor, recebendo uma população de renda média, média baixa, então, conformando um outro mapa da região. É, essa é uma questão, assim, que desde o surgimento da industrialização, no século XVIII, as cidades, elas foram muito afetadas por essa segregação. A cidade, ou mesmo as conurbações, foram de distinção entre bairros planejados, de classe média, bem guarnecidos, e a população trabalhadora, sempre colocada em circunstâncias muito menos favoráveis. Então, isso é uma coisa, digamos, estrutural da Revolução Industrial. Mas também, por outro lado, há muito tempo, se tem buscado políticas públicas que minimizassem, diminuíssem, ou que tentassem fazer com que o convívio fosse mais próximo. Então, eu perguntaria ao professor, no caso específico da região metropolitana de Campinas, se há algum tipo de política pública para tentar resolver essa questão. Até porque nós temos, teoricamente, uma região metropolitana, Então, haveria, talvez, algum tipo de ação conjunta. Como é que o professor vê isso? A gente observa ainda políticas fragmentadas. A dificuldade, mesmo com uma região metropolitana institucionalizada, a dificuldade de promover um planejamento integrado, ela impera em relação às políticas específicas dos municípios. Então, você tem políticas integradas para a mobilidade, você tem políticas integradas de investimentos pontuais, mas não numa perspectiva socioespacial mais ampla, que vai correlacionar a questão da localização das oportunidades de emprego e da localização das pessoas. Então, nós observamos muito claramente aqui na região, oportunidades imobiliárias mais acessíveis nos municípios ao norte, que são os municípios menores, por exemplo, mas a dificuldade de alcançar as oportunidades de emprego, o custo da mobilidade, que é altíssimo, acaba inviabilizando que as pessoas se aproveitem dessas oportunidades imobiliárias e concentra essa população em alguns municípios muito específicos, no entorno imediato a Campinas. Isso provoca problemas. Então, um investimento, sem dúvida alguma, integrado, que considerasse a região como uma única grande cidade, eu acho que essa é uma discussão importante, e não a fragmentação via município, seria o ideal. Mas está muito distante ainda de uma realidade de planejamento e de investimento de recursos públicos com objetivos maiores, e não esses objetivos fragmentados. É, porque mesmo, negamos, a política pública aqui, por exemplo, no caso dos transportes, quando se fala, no caso aqui, que não temos nem, não só não temos metrô, como não há nenhum plano nesse sentido, nem férreo também, não temos nenhum tipo de trens circulando aqui, para passageiros. Então, o que sobra são os corredores intermunicipais, que, na verdade, estão em grande parte a reboque do que já ocorreu. Quer dizer, não é que seja uma política pública que antevê. Não, é o contrário. Já temos uma situação dada, então você tenta remediar, por exemplo, com um corredor de ônibus. Aí eu pergunto isso, como o professor vê essa questão de potencial de conflito, porque você cria uma cidade muito fragmentada, cidade não, uma região, na verdade, muito fragmentada em pontos de vista, em termos de sociabilidade, oportunidades que as pessoas têm de estudar, de abrir negócio. Essa colocação, inclusive, é muito interessante, porque as nossas pesquisas têm apontado justamente isso. Nós estamos conseguindo observar um aumento relevante nos fluxos e nós estamos conseguindo observar também as áreas da região que estão sofrendo processo de expansão. E é um processo, então, condicionado pela estruturação da região. Quer dizer, as pessoas não se dirigem para determinados locais como por uma escolha aleatória. Elas se dirigem porque essas áreas ou oferecem condições que elas consideram ideais ou, para a maior parte da população, é o que cabe. É o que cabe no orçamento, onde ela consegue ali morar e permanecer trabalhando no seu emprego tradicional. Então, se a gente consegue, via pesquisa, observar essa expansão, nós conseguiríamos promover políticas públicas que pudessem, já num primeiro momento, resolver problemas futuros. Eu acho que esse é o papel da política pública, inclusive, quando ela planeja. O fato de planejar é pensar no futuro e não correr atrás do que já ocorreu. Então, talvez essa seja ainda a grande dificuldade. As pesquisas mostram, as pesquisas conseguem vislumbrar com relativo acerto o que você tem para a próxima década, por exemplo, mas a política pública não dá conta de acompanhar, não dá conta de prever, e por isso você tem, em muitos casos, grandes problemas sociais formados. População morando no que hoje algumas pesquisas chamam de hiperperiferias, quer dizer, são periferias tão distantes, com pouca infraestrutura, com custo de mobilidade tão grande, que aquela população fica inviabilizada de desfrutar de boas condições de vida no ambiente urbano. E também os seus filhos não terão as oportunidades e isso perpetuará. Olha, professor Nelson Dota, eu queria agradecer muito sua participação no programa, porque é um tema que, embora o estudo aqui seja específico na nossa região, mas ele pode ser, esse tipo de segregação demográfica, ela tem ocorrido em outras regiões do Brasil e do mundo. Então, é um alerta para todos que estamos preocupados com os rumos da sociedade contemporânea. Então, muito obrigado, professor Dota. Eu que agradeço, é um grande prazer. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp, estão também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Diálogos Sem Fronteiras Diálogos Sem Fronteiras